F.O.K.S Disseram, disseram que o tropico não vai partir Já fugimos do empate Tamo em frente na minha parte Vem essa porra e beça assim F.O.K.S 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 Disseram, disseram que o tropico não vai partir Já fugimos do empate Tamo em frente na minha parte Vem essa porra e beça assim F.O.K.S 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 Disseram, disseram que o trofé com os pichos não partem Já fugimos do empate Dão uma frente na minha parte Vem essa porra e beijam Disseram, Disseram, Disseram Disseram, Disseram